O Santuário Nacional é um lugar onde você precisa estar. Para vivenciar momentos de fé e devoção, você encontra uma infraestrutura completa para a sua família. Pode visitar o Porto Itaguaçu e a Cidade do Romeiro. Espaços pensados para proporcionar a melhor experiência de fé. Agora é hora de ficar em casa. Mas quando tudo isso passar, venha à Aparecida e experimente o acolhimento da casa da mãe.